Olá, estamos com mais um vídeo do canal Evoluir e Ascender, aqui no YouTube. Desta vez, a mensagem será de Mãe Maria que tem como título, A Energia do Amor Incondicional. Vamos à mensagem, queridos amigos, eu sou a Mãe Maria. Estou aqui para tranquilizá-lo e permitir que você se banhe em uma energia de doçura e gentileza. Há muito amor para você aqui, mas é difícil para você aceitar isso porque há resistência em você contra receber amor. Você é muito duro consigo mesmo, porque tem medo de receber. Você aprendeu a dar o seu melhor, a se pressionar, a ser crítico consigo mesmo, e a pensar. É bom se for alguém que trabalha duro e produz. Você também faz isso quando se trata de sua vida interior, seus processos de crescimento interior, e portanto, age como um capataz duro. Eu quero trazer a energia do amor incondicional para você, para que você possa relaxar e ser exatamente como você é. Tudo em você é bom. Tudo em você é permitido viver e mostrar a sua verdadeira face. Sinta a energia do amor, que agora o envolve como uma suave luz azul. Relaxe de todo esforço e dever. Relaxe a luz de quem você realmente é, o seu eu mais profundo. Você é bom como você é. Você é como um anjo cujas asas estão quebradas ou parcialmente paralisadas. Você tropeçou e quase caiu no chão. Quando você permanece nessa posição por muito tempo, esquece que é um anjo e que pode voar. Que você está livre das leis da terra, as leis da matéria, espaço e tempo. Peço-lhe que agora se reconecte novamente com o seu próprio anjo. Vá ao seu coração e torne-se muito aberto e terno por dentro. Vá com a sua atenção para o centro de seu coração, onde vive uma energia celestial que o une diretamente com o seu eu-anjo. Permita que um raio de luz, esperança e amor penetrem em seu coração. Você merece. Você trabalhou tanto. Deixe essa luz fluir através do seu coração, abdômen, pélvis e pernas. Conecte-se através do seu coração e do seu eu-anjo com as esferas celestiais que não estão muito distantes. Você conhece essas esferas, porque elas são sua casa onde você pertence. Você veio deles para trazer a sua luz para a terra, e não apenas para você, mas também para os outros. Mas você só pode fazer isso com alegria se acreditar em si mesmo, a sua própria bondade, a sua própria pureza. Imagine que um anjo está atrás de você e o envolve com a sua luz. Olhe para si mesmo para ver se há um lugar em seu campo de energia onde essa luz é especialmente necessária, e traga sua atenção para esse lugar. Permita que a luz flua para lá, e confie que ela fará o seu trabalho. Aterre-se bem por um momento. Sinta os seus pés firmemente no chão para que o que você experimenta como a luz, a energia sutil e essencial do seu eu-anjo, esteja bem fundamentada em você. Sinta a firmeza do seu corpo e da terra. A terra é plenamente capaz de receber e conduzir a energia dos anjos, porque a própria terra também é um anjo. Você às vezes percebe um contraste entre a energia sensível em seu coração e a dura realidade do mundo. Em certo sentido, é assim. Mas a própria terra não é dura. A própria terra é muito sutil e natural, assim como você. Portanto, confie na terra e nos ritmos e padrões da terra, e em seu corpo e suas emoções e sua orientação de energias. Sinta-se em casa aqui. Sinta como as energias mais elevadas em você podem habitar completamente todas as células do seu corpo, em uma dança alegre com a terra. Você pode pensar. Sou muito delicado, muito frágil, muito sensível, mas é um erro pensar assim. O poder do seu verdadeiro eu, é imensamente forte e grande. O amor é a maior força que existe. E, eventualmente, todas as sombras, toda a força, e o mau uso do poder desaparecem. Tudo fica inundado de amor, porque o amor sempre triunfa. Portanto, não tenha medo de ser seu verdadeiro eu neste mundo. É muito necessário para a terra, também, que existam pessoas que se atrevam a fazer isso. Você não precisa fazer isso pelos outros, simplesmente faça por si mesmo, embora certamente faça diferença para os outros. Terminamos mais um vídeo do canal, até o próximo. Esteja na paz e na luz. Namastê.